Aí galerinha do canal, aqui é o Davi dos Santos Soares, Turismo no YouTube, vim trazer vocês em mais um passeio legal aqui ó, no Bosque do Alemão, aqui vocês vão conhecer a Casa da Bruxa, Passarela, a Casa dos Filósofos, tem trilha, trilha de João e Maria, a historinha, tem a Casa da Bruxa, a Bruxa veio falar com vocês, contar uma historinha bem legal, beleza? Aí ó, não perca o vídeo, assista até o final, já vai, carinho, manda passagem para a próxima viagem, próximo passeio, beleza pessoal? Dando um joinha, se inscrevendo no canal, falou? É nóis, falou! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Maria, se perderam na floresta. Então, uau, encontrou uma casa da bruxa. Nossa, a casa da bruxa está bonita. Essa bruxa está em casa. Uh, ela está em casa. Essa é uma bruxa boazinha. Foi ela que queria comer, né? Eu acho que ele está filmando. Essa bruxa aqui é muito legal. Ela é boazinha. Ela não faz mal para a criança. Conta a historinha para vocês dormirem. Beleza? Tchau, tchau, criançada. É como todos os parques em Curitiba. Todos eles têm rio, água, carpa. Tchau, tchau. 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 É aquela do... Então assim termina a história de João e Maria Eles pegam o tesouro da bruxa E ficam ricos, felizes para sempre Falou Falou galerinha, beleza Obrigado E aí galerinha, aí aqui de novo, aqui ó Beleza, espero que tenham gostado do vídeo, hein Já vai deixando um joinha aí, ó, legal, beleza Já vai carimbando a sua passagem para a próxima viagem Não perde, hein Falou, é nóis, valeu Davi Soares, Turismo no Youtube Sempre trazendo o melhor para vocês Falou, é nóis